O meu Brasil Nem pensa em tomar uma no boteco Não tinha tempo nem pra cantar Até que um dia eu endoidei Foi uma moda que no rádio escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse que a mulher não deixa não? Naquela hora eu acordei Caí na farra, bebi e dancei Perdi a hora, passei da conta Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, não vai Na casa de um amigo, nem pensar Tomar uma no boteco Não tinha tempo, nem pra cantar Até que um dia eu endoidei Foi uma moda que no rádio escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse que a mulher não deixou, não Naquela hora eu acordei Caí na farra, vivi e dancei Perdi a hora, passei da conta Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais